Fala aí galera, Jotapix na área mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um Sábado Variado. A obra intitulada Paulista Invader transformou o prédio da Fiesp na Avenida Paulista em um grande game. O jogo foi inspirado no Space Invaders para a galera interagir na rua mesmo. Com o objetivo de chamar a atenção da população em torno de uma qualidade de vida, a obra coloca os jogadores em controle de uma bicicleta que precisa se desviar dos carros em alta velocidade, jogando flores sobre eles. A ideia é da artista Suzete Venturelli, em conjunto com a Media Lab UNB. O Paulista Invaders é um dos seis trabalhos do Mostra Play, que conta inclusive com participações internacionais, como a da obra espanhola Lumo, inspirado no game Tetris. Essa maravilha estará disponível de 25 de março até 7 de abril, com interatividade das 20h às 22h. As obras visuais na fachada do prédio ficam ligadas até às 5h da manhã. Então se você é de São Paulo, ainda dá tempo de dar uma conferida. E olha só essa novidade. Você já jogou DuckTales, do Nintendinho? Aquele que o tio Patinhas pulava com uma bengala? Olha só como é que ele ficou. Essa novidade foi anunciada na Pax. A Capcom mostrou um remake surpreendente do jogo na feira. O jogo foi originalmente lançado em 1989 para Nintendinho, onde você controlava o tio Patinhas. O remake apresentado foi todo redesenhado e os cenários reimaginados. Quem jogou esse game ou apenas assistiu o seriado, vai chorar de emoção. O jogo terá legendas em português brasileiro e será disponibilizado para Xbox, Playstation 3, Wii U na metade de 2013. Lembra que no primeiro sábado variado aqui no canal eu comentei sobre o Return 4? Pois é, a empresa responsável pelo console Hyperkin já anunciou o seu futuro substituto. O Return 4 nem foi bem lançado, nem foi inserido no mercado ainda e já tem o seu substituto. Qual a diferença entre a quinta e a quarta geração? Nessa quinta a gente vai poder jogar jogos do Nintendinho, Famicom, Super Nintendo, Super Famicom, Sega Genesis, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced. Aí você, espertalhão, me fala... Ah, mas Nintendinho é a mesma coisa que Famicom? E Super Nintendo tem a mesma coisa que Super Famicom? E Sega Genesis é a mesma coisa que o Mega Drive? Então, espertão, vamos fazer o seguinte? Então eu quero ver você colocar um cartucho do Nintendinho no Famicom. Aí, quando você conseguir fazer esse jogar, você vem falar comigo. Ou então, um cartucho do Super Nintendo no Super Famicom, né? Outras habilidades interessantes nesse novo console são os recursos para pausar o game e salvar o jogo em qualquer momento. Mesmo nos títulos que não contam com essa opção. E também a possibilidade de acelerar o tempo nas horas mais chatas. Ou seja, a gente foi ver bem, virou um emulador de mesa. Bom, vou deixar o link na descrição do set oficial que fala mais detalhes sobre o console e também tem algumas imagens bem legais. Ah, o preço? O preço? Em torno aí de 100 dólares. Essa informação, quem sugeriu foi o Andrei, dono da fanpage A1 da Criativa lá no Facebook. Vou deixar o link também aqui na descrição. Passa lá que tem muita coisa boa. Ele encontrou um canal no YouTube e um blog que fazem versões de músicas 8-bits. Ou seja, ele pega uma música e, entre aspas, converte para 8-bits. Vou deixar o link na descrição tanto do canal do YouTube quanto do blog para vocês darem uma conferida com mais calma. É muito legal. Tem umas músicas lá que são feras demais. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das informações que a gente passou aqui. E não esqueça de avaliar esse vídeo aí deixando seu joinha e também favoritando que é bem legal aí. Também visita a nossa fanpage no Facebook que nós temos e segue a gente no Twitter para receber muito mais informações. E, ó, se de repente você quer participar do Sábado Variado, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição. Você manda o seu e-mail para a gente, a gente vê se a informação realmente é boa e coloca no Sábado Variado. Se você tiver um canal, a gente vai anunciar. Se não tiver, a gente vai falar o seu nome, ok? Então, se você quer participar, manda aí a sugestão. Bom, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.